Título Místico Essa é uma história que remonta de muito tempo atrás e conta a passagem de um velho sábio profeta que pelas belas paisagens da Pérsia manifestava sua sabedoria pregando em seus ensinamentos o caminho de paz e harmonia. Com a túnica e manto branco que vestia, ele conferia uma aparência mística, característica dos sacerdotes daquele tempo. Trilhava pelos povoados e montanhas falando da força do bem. Milagres fazia também para aqueles que acompanhavam e para tantos outros que necessitavam. E mesmo após perseguido, expandiu o seu evangelho através de poesias e hinos de orações e belos ensinos. Foram, enfim, reconhecidos e seu texto não pereceu. E o fogo sagrado que mantinha, mesmo após sua passagem, ainda emana acesa a mensagem que atravessa o tempo na forma de luz, que ilumina consciências de pessoas bem-intencionadas que trazem consigo boas palavras e compartilhando, chega no coração de quem está precisando. Autor Gustavo Andrade Autor Gustavo Andrade